O Brasil é um país que está se abrindo para a espiritualidade. Eu considero o Brasil um país muito religioso, mas até então pouco espiritual, porém está havendo uma mudança, está tendo realmente uma inclinação para a espiritualidade, está tendo uma ebulição, uma efervescência. É como se o Brasil estivesse gestando uma nova consciência, uma consciência espiritual. Muita abertura, muita procura, muito interesse, muita curiosidade, muito incentivo. É algo realmente muito inédito que está acontecendo aqui no Brasil hoje, nesse exato momento. Ao mesmo tempo que o Brasil passa por um caos, uma profunda crise que está evocando uma mudança de cultura, uma mudança de paradigma através de muitas manifestações sociais, mas tudo isso eu vejo como sintomas, sintomas dessa transformação interior dentro do brasileiro. Tudo isso é devido a essa abertura para a espiritualidade que está começando a se manifestar. Eu acredito que é um dos países do mundo onde existem as mais diferentes manifestações da espiritualidade, da religiosidade. Existe um caldeirão espiritual e religioso aqui no Brasil. E as pessoas convivem entre elas, se respeitam, existe um respeito pelas diferenças, se toleram muito facilmente e se apoiam também. A espiritualidade para mim é um olhar mais profundo para a realidade. É um olhar que está além de toda a crença, de toda a interpretação que vem da mente, de conhecimento emprestado. Espiritualidade é aquilo que sobra depois que abrimos mão dos conceitos, dos preconceitos, de todo o conhecimento emprestado a respeito das coisas. Espiritualidade é a essência da vida, que podemos chamar também de unidade, de união. Inclui tudo, absolutamente tudo. A premissa básica da espiritualidade é uma inclusão radical. Não existe separação, não existe barreiras, uma inclusão. Espiritualidade une tudo e todos, porque é a essência. Como eu estava dizendo, a verdade é uma, o amor é um. O amor não faz distinção. O amor ama. Qual que é a essência de uma flor? Ela perfuma, ela embeleza, ela não escolhe quem ela vai perfumar, para quem que ela vai dar a beleza dela. Ela está aqui para todos, ela está aqui para todos. Não há distinção, não tem julgamento, não tem comparação. E ela faz isso de uma forma desinteressada. Isso é espiritualidade. A transformação é um processo inerente à vida humana. Um processo inerente à evolução da alma, que naturalmente nos leva à espiritualidade. Espiritualidade é para onde estamos caminhando. Independentemente de onde estejamos, independentemente da classe social, independentemente da raça, independentemente de qualquer coisa. Todos nós estamos evoluindo para esse estado de unidade. Para esse reconhecimento que somos um na essência. Fora, somos muitos. Mas dentro, somos o mesmo. Portanto, espiritualidade significa o fim da guerra. Significa o fim da disputa, da competição, o fim do sofrimento. Porque o sofrimento, ele nasce dessa ideia de que somos um eu separado. Uma gota de água separada do oceano e cada qual tem as suas ideias a respeito da vida e precisam brigar para provar seu ponto de vista. E eu sinto que o Brasil, ele é o campo propício para a chegada dessa nova consciência. Não vejo outro lugar no mundo com essas mesmas condições. Simplesmente eu sinto isso. Talvez, talvez, pela influência eclética. Influência dos negros, dos índios, do homem branco. O Brasil é esse país de miscigenação, esse país que acolhe as várias tendências, as várias raças. Então, às vezes, a gente vê um pequeno grupo, às vezes, dentro da mesma família, várias religiões, várias tradições e as pessoas se respeitando. Esse sincretismo que começa até com a influência africana, com a vinda dos escravos da África, que se misturou com o cristianismo. E aí houve um sincretismo com as divindades africanas. E isso, praticamente, acabou influenciando também várias outras tradições. Hoje a gente consegue ter essa percepção de que a divindade é uma coisa só. Então, por exemplo, na Índia chamamos a grande mãe de Durga, ou Lakshmi, ou Sarasvati. É, aqui, uma visão cristã, Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora Aparecida, Maria. Mas sabemos que é a mesma Oxum, às vezes, que é também, às vezes, a mesma Iemanjá. São frequências diferentes do mesmo aspecto divino. A Ganga é a Oxum, que é a Nossa Senhora da Conceição. Então, eu compreendo que existe um lugar, um lugar dentro de nós que está além da forma, que está além dos nomes, que é a essência de tudo. Os nomes são utilizados aqui, no plano da matéria, onde existe um ego, onde existe uma mente que precisa conceituar, que precisa interpretar. Mas tem um lugar, que é no coração, que está além do nome, que está além da forma, que é simplesmente uma percepção daquilo que é. E eu sinto que o Brasil, ele inspira, ele inspira essa percepção, talvez por conta dessa herança, do sincretismo que os escravos trouxeram. Muito bom! Muito bom! Olha aqui, não! Então, as diversas manifestações do divino são como frequências de luz. Assim como a luz branca se divide em diversas cores, as cores do arco-íris, assim são as diversas frequências divinas, que damos diferentes nomes de acordo com a cultura, de acordo com o povo. Mas, na essência, é tudo luz. Eu evoco a luz. Eu evoco a luz. O silêncio é a base. O silêncio é como o alicerce do edifício. Sem alicerce não é possível construir paredes. Muito menos o telhado. Posso dizer que as paredes é o autoconhecimento. O telhado é a compaixão, a liberdade, a autorealização. A fundação é o cultivo do silêncio. O ser humano esqueceu a linguagem do silêncio. O que significa que esqueceu a linguagem do êxtase. Porque o êxtase e o silêncio caminham juntos. O ser humano aprendeu a linguagem do barulho, do sofrimento. Barulho e sofrimento estão intimamente relacionados. Enquanto que o silêncio é a mãe da alegria, sem causa, do êxtase. Uma linguagem esquecida. E precisamos reaprender essa linguagem. E ter ensinado a começar nem que seja dedicando um único minuto por dia ao cultivo do silêncio. Um único minuto. Depois, quem sabe, cinco minutos. Dividido em cinco períodos de um único minuto. Você escolhe quais são os cinco minutos antes de almoçar, antes de sair para o trabalho. Você escolhe. Mas um único minuto para você se desligar de tudo. Esquece o celular, esquece o computador, fecha os olhos e só contempla o vazio. Um minuto. Mais importante do que um minuto em silêncio, é se lembrar de estar um minuto em silêncio. Porque quando você se lembra de estar um minuto em silêncio, você está lembrando de você mesmo. Está lembrando da essência. Está ampliando a conexão com a fonte. Essa é uma prática simples. Está ao alcance de todos. E é extremamente poderosa. Pode ser o início da maior revolução espiritual que a humanidade já conheceu. Quando eu falo de unir Brasil e Índia, isso é apenas uma metáfora. Eu estou trabalhando para unir o Oriente com o Ocidente. Para unir os dois hemisférios do cérebro, o direito e o esquerdo. Estou trabalhando para desenvolver asas e raízes. Para que possamos aprender a trabalhar com a razão e com a intuição juntos. Eu sinto que é na intersecção da mente com o coração que está a chave da liberdade. Eu acho que estamos trabalhando para nos tornar híbridos. Estamos trabalhando para atuar de diferentes maneiras. Estamos desenvolvendo essa versatilidade para estabelecer conexões, para estabelecer relações, para criar união. Porque híbrido é uma palavra que lembra união. E através dessa união ou conexão, abre caminhos. Mostra possibilidades, novos horizontes, possibilita uma vida melhor, mais fácil. E o ser humano, embora ele esteja se movendo para essa direção, ele ainda está muito dominado pela ideia de separação e muito comprometido com a guerra, muito comprometido com a destruição. Porque união ainda é um sonho. Estamos nos movendo em direção à realização desse sonho. Agora, aqui no Brasil, estamos vivendo um momento crítico de falta de água em alguns lugares. E aquilo que eu suspeitava é que essa falta de água está relacionada também com o desmatamento da floresta amazônica. Eu tenho dito que o problema da falta de água no mundo está relacionado a uma distorção do feminino. Está relacionado a um esquecimento da nossa natureza espiritual. A água vem através da espiritualidade, através da oração, através da comunhão com o Espírito Divino, com a essência. E essa desconexão ou esse esquecimento da espiritualidade está muito marcado nessa destruição da natureza. A gente destrói a natureza porque não compreendemos o aspecto sagrado dela. E você sabe o que eu sinto? Que para se encontrar tem que estar perdido. Eu sinto que essa crise de identidade, essa crise gerada pela falta de referências, porque as referências que tínhamos estão caindo, não estão fazendo mais sentido, representa a oportunidade mesmo de uma transformação e de poder realmente chegarmos em algo mais verdadeiro. Que significa a derrubada das barreiras de separação que geram as guerras, as competições, as disputas. É um movimento em direção à unidade. Eu sinto esse momento perfeito para a humanidade. Uma grande bênção, uma grande oportunidade. Veja a educação. A educação até hoje, o sistema educacional até hoje, tem base na guerra. Ele estimula a competição, estimula a disputa, estimula as crianças a ganharem dinheiro, mas não a serem felizes. Isso está completamente equivocado. Agora essa mosca que fica aqui, zumbindo, andando em círculos. Zumbindo, gritando, sem chegar a lugar nenhum. É isso que o nosso sistema educacional está fazendo. Infelizmente. Nós temos, nesse momento, uma oportunidade de mudar. Desde que possamos incluir espiritualidade. Incluir espiritualidade significa incluir valores espirituais. Tenho falado da importância de, de alguma forma, desenvolver honestidade. Autoresponsabilidade. Gentileza. Dedicação. Serviço. Beleza. Sem valores como esses, não é possível acessar a fonte que pode nos mostrar um caminho de paz, de prosperidade. Algumas pessoas perguntam para mim. Qual é a sua religião? Nunca sei o que eu responder. Talvez, minha religião seja o amor. Esse é um caminho de paz. De construção. De respeito. De colaboração. Sem humildade, sem esse respeito, não podemos dizer que seja espiritualidade. Humildade e respeito. Respeito pelas escolhas. Respeito pelas inclinações. Pelas diferenças. São ingredientes da espiritualidade. O que não é mais profundo é o respeito pela individualidade. A espiritualidade, ela dá amparo, ela dá suporte para que cada um possa revelar o seu melhor, possa trazer para fora os seus dons, os seus talentos, aquilo que ele veio para trazer para esse mundo. Essa busca por religiões diferentes, por caminhos diferentes, vai dizendo que existe uma angústia existencial. Existe uma procura por respostas. Mas, no mais profundo, o que a pessoa está buscando é responder a grande pergunta. Quem sou eu? Quem sou eu? Quem habita esse corpo? O que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Para que é que eu acordo de manhã? Quando essa pergunta começa a crescer, às vezes a angústia é tão intensa que chega a doer. Chega a doer. E a pessoa busca, procura aqui, procura acolá. Encontra um caminho, se frustra, se decepciona, procura outro, fica um tempo, se frustra, se decepciona. Porque as religiões horizontais são um fenômeno social criado pela mente humana. Foram criadas para atender uma necessidade social. Durante um tempo, a pessoa sente um alívio, se sente confortável dentro de um setting, até que ela se frustra de novo, às vezes se torna cética. Acha que é tudo uma grande mentira. Acha que é tudo uma grande mentira. Tudo uma grande loucura da mente humana. Perde a esperança de que exista um caminho. Até que devagarinho ela começa a entrar em contato com a autorresponsabilidade. Levada pela própria vida. Ela acaba compreendendo que ela está onde ela se coloca. E aí isso começa a colocá-la em contato com a religião vertical, que é a própria espiritualidade. Então, eu sinto que a busca é que faz a pessoa se tornar uma achadora. Ela busca até que ela acha. Bate na porta, bate na porta, bate na porta, até que chega uma hora e a porta se abre. Fui assim comigo. Fui assim comigo.